Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Os fogos de artifícios, que é uma cultura da época da virada de ano, causa muitos transtornos aos animais. Estou aqui com a Letícia Bastiani e a Letícia, que é veterinária, vai nos falar quais são os transtornos que essa prática, essa cultura dos fogos de artifício podem causar aos animais, principalmente os cachorros. Os cães são animais muito sensíveis em termos de audição e um barulho desses, um estrondo desses, causa um transtorno psicológico neles incrível. Então eles chegam ao ponto de até se matar mesmo quando eles se atiram contra algum carro, que venham correndo, tem alguns que pulam muro, então acaba causando um... Problemas cardíacos. Sim, com certeza, tem animais, eu tenho isso, eu tenho clientes, né, que eles têm os pacientezinhos, né, que são cardiopatas e aí então com a chegada dessa época do ano, as pessoas elas ficam extremamente preocupadas porque o animal ele passa muito mal com aquela ansiedade, né, e esses cardiopatas eles podem sim, né, vir a ter uma síncope para o coração e acabam indo a óbito. Então esses barulhos muito altos causam incômodo auditivo neles incrível. Alguns, eles conseguem se manter um pouco mais tranquilos, mas eles não vão estar no normal deles, certo? Alguns outros que são mais afoitos, isso pra eles é um terror. Então realmente, eles fogem, porque eles querem ir pra um lugar onde não tem aquele barulho, né, então eles acabam, meu Deus, pra onde é que eu vou? E vão embora mesmo, né, então é uma situação, é uma época do ano, assim, bem delicada pra gente que trabalha com saúde animal, né, os veterinários, quem tem animalzinho de estimação, realmente é uma época que o pessoal procura muito a gente pra saber o que fazer nessa época do ano, como agir, o porquê que eles ficam assim, né, então isso é muito delicado. Como agir? O que que pode ser feito pela pessoa que tem cachorro em casa e que vive esse drama aí nessa época do ano? É, realmente, tu falou acho a palavra certa, é um drama, né, é um drama, porque a pessoa... A pessoa não sai de casa, tem que ficar cuidando dos animais, é uma série de... Exato, exato, então assim, muitas pessoas elas se privam de saída, de viagem nessa época do ano, né, porque elas querem ficar com o seu animal, não importa o tamanho, né, do seu animal, eles ficam em casa. Então, eu sempre oriento o quê? Se vai ficar em casa, né, com esses animais, procura botar eles dentro do quarto, do seu quarto, né, se tu puder ficar junto, melhor ainda. Aí o animal naquela hora, daqueles estouros todos, eles vão ficar no teu colo, né, isso é uma solução, né, que é um local que ele vai pra debaixo da cama, tá? Algumas pessoas querem dar alguma medicação, alguma coisa pro animal não ouvir tanto barulho, né, alguns vêm, ah, eu quero anestesiar. Não, anestesia não se faz, né, anestésico só é administrado pelo profissional da área médica veterinária, né, porque anestésico é uma substância química que vai levar o animal à condição de uma diminuição de respiração e batimento cardíaco, né, então isso não se faz, né. Então, o correto é a pessoa ir no seu veterinário de confiança, procurar a orientação pra saber qual o método ou qual o medicamento que ele pode administrar pra esse animal ficar mais tranquilo.